E aí pessoal, beleza? Tô chegando aqui na granja do Ivo do Camarão aqui, ó E quem tá ali é seu Gustavo É o sogro da minha irmã Vou lá fazer um vidinho com ele Tá fechando a rua, hein? Tá fechando a rua, hein? Liga aí, rapaz Liga aí uma prova boa pra nós O cara já passou, eu me fechei na rua aqui, ó É Liga aí uma prova boa pra nós Eu tô filmando, tô filmando, tô filmando Pra Iramarrelã lá em São Paulo E é? Tô filmando Quando eu vi o senhor da minha, tem que sair Tem que ver, né? Vai ficar rota, vai pra São Paulo Guiavião? Nada, vou lá em Chiquinha A minha bomba lascou e arrepentou tudo Eu venho viajando do Saigado Andei lá pelo sertão Agora tô aqui, mas vão de Damião Tô mandando um alô pra Iremar Que é meu filho e é um grande cidadão Cuidado Ei, o senhor quer dar uma enrolada em rio nesse bezerro ali, não? Quando eu vejo essa arrumação, não é não? O senhor quer dar uma enrolada nele nesse bezerro ali, não? Uma trocada? Esse bezerro é bonitinho Ele tá querendo vender aquele ali Qual? Esse mais novinho ali, né? Isso é pra almoçar O cara tem que... Tem que dar uma catarrada nele pra dar uma enrolada, não é? Quando eu tiver aqui em paz eu vou... Quando eu tiver aqui em paz eu vou cuspir o meu de catarro todinha É a tampa da mulher 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 Eu sou Gustavo Moreira Criado lá no sertão Não sei ler nem escrever Mas tinha educação Tudo que eu faço é bem feito Que nasce de dentro do peito Da raiz do coração Que Jesus está no céu Pra dar a nossa salvação Tá vendo lá vai? Agumpanha lá Agumpanha Eu nasci lá no Saigado Me criei lá no sertão Filho de Lindolfo Moreira da Silva E Joana Maria da Conceição Tinha aquele rei do meu pai Que botava uma santa menção Hoje nós temos Jesus E o céu que dá a nossa salvação É bem, hein? Graças a Deus Valeu Seu Gustavo aqui na região Aqui só tem o senhor Obrigado, meu Só tem o senhor É É É É nessa ideira aí É nessa ideira, seu Gustavo É É É É É